Música Hora de acompanhar a segunda parte da reportagem feita com o produtor e influenciador digital Alan Paschini. Na primeira parte, preparo de solo. Agora você fica com a plantadeira de mandioca PTM da Tatu Marquesan. Música A plantadeira de mandioca PTM da Tatu Marquesan é indicada para pequenas propriedades. Ela efetua de uma única vez as operações de sucamento, adubação, corde das manivas, plantio e cultivo com capacidade aproximada de plantar de 5 a 7 hectares por dia. Música Apesar de ser indicada para propriedades menores de até 50 hectares, Alan fez questão de testá-la para verificar a sua eficiência a campo. Ela atende aí um produtor que planta tranquilamente até uns 20 alqueires por aí, né? Que daria mais ou menos aí uns 50 hectares, né? Então você consegue plantar tranquilamente com ela. A questão de facilidade de preenchimento do adubo ali é tranquilo, muito fácil e funciona muito bem para um agricultor de pequeno porte. Música Para plantar é simples. A plantadeira leva duas pessoas e é só preciso abastecer o implemento com as ramas, o caule da mandioca, que é usado para a reprodução da planta. A máquina corta a maniva no tamanho certo, coloca no chão e cobre com a terra. É um equipamento de levante hidráulico e terceiro ponto, né? Então você tem três pinos ali e ela está pronta para trabalhar. Porque todo o sistema mecânico dela é movido por ela mesmo com os pneus no chão, né? Então ela tem uma catraca motora e a motora move as movidas que são todas a engrenagem de adubação e de corte de rama, né? Então é muito simples. Música E para plantar não tem mistério. É essencial um bom preparo de solo. Terra bem preparada, né? Como a gente já fez aí, né? Um bom preparo de solo com os equipamentos da Tatu também, né? E você ter essa uniformidade, né? Para depois a plantadeira não ter que ter tanto trabalho para poder acomodar essas ramas no chão, né? Então se você faz um bom preparo de solo, a plantadeira vai vir trabalhar em cima desse preparo de solo muito mais tranquilo. Voltando ali na questão do plantio, né? A gente faz um manejo de retira de rama, né? De outras roças que a gente já tem, né? Então a gente planta uma cultura e aí naquela roça a gente retira as próprias ramas das variedades que a gente quer e traz elas nesse formato aqui, né? Para já ser colocado na plantadeira e dali ela é picoteada de 12 a 18 centímetros e enterrada e coberta no solo. Música Teste realizado. E os implementos da Tatu Marquesan de preparo de solo e plantio certamente vão auxiliar o produtor a alcançar mais sucesso e eficiência em sua lavoura. Música